Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô hoje aqui jogando Crafty Lentes e hoje eu vou fazer um tour pela minha mansão que eu construí aqui no Crafty Lentes. Eu admito, levou bastante tempo. Bem, só levou dois dias mesmo. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela piscina, que é o primeiro local que vocês estão vendo aqui. Como eu tô vendo aqui, como vocês estão vendo aqui na verdade, tem uma piscina. Aqui tem as controlinhas das pessoas, pode sentar. Olha, eu sento aqui e se poste o sol. Agora aqui tem uma lagoinha que eu decidi fazer. E gente, isso tudo foi espirado no vídeo que eu vi no YouTube, porque eu não sei nem construir mansões. Senão eu teria feito muito feio essa mansão. Tá? Então beijão pra pessoa que eu copiei a fazer essa mansão, tá? Então agora vamos entrar aqui na minha casa. Aí aqui. Aqui tem a sala. Essa aqui é a sala. Vou ligar pra ver aqui. Tá precisando PKXD. 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 Crafty Lentes. Não. PKXD. Aqui tem um sofazinho. Como não tinha sofaz, aí eu tive que fazer um de pedra mesmo. Um de negocinho. Aqui tem uma mesa onde tem várias cadeiras pra poder, se tiver visita, pode almoçar aqui em casa. Eu não tenho micro-ondas nem geladeira. Eu nem sei porquê, mas eu não tenho. Essa portinha aqui, eu não vou pra esse local aqui que eu mostrei pra vocês, gente. Então agora vamos sair da minha casa, na verdade, da minha mansão e vamos pra segundo lá andar. Gente, tem duas saídas, pela escada e pela casa. Ou pode ser de saída ou entrada. Eu não sei. Mas sei que tá. Vamos subir as escadas aqui, pessoal. E você entra aqui e tem uma vista muito bonita. Vamos abrir a porta aqui e você vê que tem uma coisinha aqui. Eu vou colocar uma barreira aqui, gente, pra quando você chegar aqui não ter perigo de cair, né, pessoal? Então vamos por aqui. Pera, aqui? É aqui. Aqui tem... Não, eu vou montar por último. Como minha mansão é pequenininha, então já tá... Ai, preciso voar. Aqui eu vou mostrar esse local aqui, que eu nem sei pra que eu tenho, só sei que eu tô, fiz. Aqui tem uma salazinha onde pode fazer reunião. Eu coloquei uma mesinha, uma reunião bem pequenininha. Nem cabe pessoas direito, mas tá. Agora, por último, que é meu quarto. Vamos abrir isso aqui. Vamos abrir. 3, 2, 1, 1. Aí. Esse... Ai! Esse é o meu quarto. Você vê aqui, tem uma longa vista da piscina. Olha. Ai! Não consigo ver a piscina, mas não consigo ver metade da piscina. Aqui é a minha cama. Aqui tem uma mesinha, como se tivesse um despertador. Aqui tem uma caixa de som. E aqui tem um cacto. Essa é a minha casa, gente. Eu não terminei de construir ela totalmente. Eu gosto também. Eu tô pensando em fazer outras coisas, como eu vi no vídeo da construção da mansão, tá, gente? Então, acho que eu vou colocar outra coisa, se eu tiver vontade, né? Então, pessoal, essa é a minha casinha. Pequena, eu sei. Mas é uma mansão. Isso que é legal. Olha, pô. Olha aqui. É uma mansão incrível. Eu levei bem em horas. Tá bem diferente. Nossa. Eu levei em horas pra construir essa mansão. Então, valeu a pena. Aqui, vamos usar a minha casinha. Você pode contar suas amigas e você vai fazer alguma coisa aqui, gente. Eu não tenho medo de fazer a minha mansão totalmente, né? Eu também acho. Mas eu tô fazendo com um tourzinho aqui. E se tiver coisa nova aqui na minha mansão, eu levo um vídeo pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeos de Craftyland, construindo mansões, fazendo tour por mansões, deixe bastante like. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.